Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista, andrologista e vamos falar nesse vídeo sobre um tema importante, como todos aqui que a gente conversa toda semana, que são sintomas de testosterona baixa. Então eu vou classificar aqui entre sintomas comportamentais, sintomas físicos e sexuais e sintomas que são iniciais, sintomas intermediários e sintomas graves, pessoal. Então vocês vão saber tanto essa classificação quanto a outra para poder entender se você estiver nesse estágio, procura ajuda, procura um profissional, procura um urologista, andrologista para discutir e avaliar, entrar com tratamento e um tratamento específico para o seu caso, tá bom? Então é um tema importante, relevante, 30 a 40% dos homens vão ter isso, né, que há entre aspas andropausa, né, que é o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino e esses homens que têm essa baixa de testosterona vão se beneficiar muito se entrarem com o tratamento certo, na dose certa, do jeito certo, tá bom? Então é um vídeo muito bacana, deixa o like, deixa os comentários se você gostou do vídeo, se foi legal, se tem alguma dúvida, se inscreve no canal, toca no sininho, segue a gente no Instagram e também no nosso canal para o podcast, a gente tem um podcast bem bacana também para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos lá, quais são os sintomas da testosterona baixa? Eu vou primeiro falar aqui dos comportamentais físicos e sexuais, comportamentais, então, principal, fadiga, indisposição, um cansaço excessivo, aquela sonolência, né, então fica, o paciente chega ali, ó, fica sonolento, a tarde, final da tarde, final do dia, não consegue completar o dia, ou então aquele paciente tem muita dificuldade de manhã ali para começar, né, então tem paciente que paradoxalmente fica com insônia, né, então alteração no sono também é importante, pessoal. Outra coisa é, fica meio ranzinza, meio, sabe aquele cara meio chato, que não tem animação, não tem energia, né, então falta energia, falta animação, fica meio ranzinza, meio desanimado, né, então é desânimo, é, então são sintomas aí comportamentais da testosterona baixa, chega até a depressão, pessoal. Infelizmente, às vezes, eu pego aqui no consultório pacientes que, é, estão até tratando, né, tratando como se fosse um paciente depressivo e, na verdade, a testosterona dele está muito baixa, então a gente repõe a testosterona e some aí os sintomas, tá bom? Então, é um diagnóstico diferencial, depressão e sintomas de testosterona baixa, tá certo? Então, esses são alguns sintomas comportamentais de quem tem testosterona baixa. Outros sintomas são sintomas físicos, né, o que é que é físico? Como é? Aumento de percentual de gordura, então acúmulo de gordura, principalmente abdominal, aumento da circunferência abdominal, diminuição ali da massa muscular, aquele paciente tem muita dificuldade de ganhar massa muscular, é, paciente que se machuca muito no treino, é, paciente que, é, perde massa muscular mesmo, né, diminuição de massa óssea, isso aí, pessoal, massa óssea você não vai sentir, por isso que alguns pacientes, dependendo da idade, dependendo dos fatores de risco, a gente pede ali uma densitometria óssea pra ele, pra gente ver se ele tem uma osteopenia, que é uma diminuição ali da massa óssea, ou então a osteoporose, que aí é uma diminuição mais severa ainda, que tem risco até de fratura, né, do óssea, né, então o osso fica muito fraco, tá bom? Então, é, então a testosterona, ela também ajuda, né, a melhorar massa óssea, a gente vai ver aqui, quando ela tá muito baixa, o osso fica fraco, tá bom? Então, sintomas físicos, diminuição da massa muscular, aumento da gordura, diminuição da massa óssea, diminuição da força, da explosão muscular, né, quem tem testosterona baixa, às vezes tem dificuldade também de recuperar de um treino, o treino fica dois, três, quatro dias quebrado, não consegue recuperar, né, então, são sintomas físicos. Sintomas sexuais, né, que é o terceiro aqui dessa classificação que a gente vai falar. Diminuição da libido, do desejo sexual, diminuição das ereções, principalmente ereções de manhã, né, e também, às vezes, aquele orgasmo, né, aquela coisa mais forte ali, às vezes diminui a intensidade do orgasmo. Orgasmo, não ejaculação, eles são diferentes, eles são na mesma hora, mas às vezes você tem um orgasmo forte e uma ejaculação com volume um pouco baixo, né, pode acontecer isso, tá bom? A testosterona não aumenta o volume ejaculado na maioria das vezes, tá bom? Bom, então, falando da outra classificação, pessoal, que é entre sintomas iniciais, intermediários ou severos, os iniciais, como é que primeiro se apresenta? Fadiga, né, é um dos primeiros, né, cansaço, desânimo, é um sintoma inicial, é quem tá com a testosterona não tão baixa, mas ali, começando, né, aumento de percentual de gordura, né, então também ali tá começando, diminuição da libido, né, diminuição do vigor, diminuição ali da, é um pouco de desânimo, então esses sintomas são sintomas iniciais, tá bom? Agora vamos passar para os sintomas intermediários, né, que se caracterizam por disfunção erétil, então quando a ereção vai ficar ruim é porque o sintoma, a testosterona tem que estar realmente mais baixa. Primeiro é a libido que é acometida, segundo é que depois, quando baixa mais, é que pega a ereção. Então, aí já o paciente no sintoma intermediário já fica mais desanimado ainda, já fica meio depressivo, né, quando cai, fica ali no intermediário, o paciente geralmente fica com gordura visceral, então a gordura, aquela gordura interna, né, a massa muscular diminui, né, então o paciente fica com fogacho, aqueles calorões, né, Então, é, isso tudo é classificado como intermediário. E pessoal, sintoma grave, né, sintoma grave são, já é osteoporose, né, queda de pelos, eu não falei lá no começo, queda de pelos é um sintoma também, e anemia, anemia também eu não falei na classificação lá comportamental, físico e sexual, porque não se encaixava muito, mas nessa classificação já de grave, então anemia, a testosterona é importante na produção de glóbulos vermelhos, então se você tem uma testosterona baixa, você pode ficar anêmico, e anemia dá mais fraqueza, dá mais, dá pior a performance geral, Então, esses sintomas, pessoal, são de alerta, realmente. E a gente sabe que quem tem testosterona baixa tem uma qualidade de vida pior e também vive menos, tá, eles fizeram estudos com homens idosos que tem testosterona normal e tem testosterona baixa, né, eles viram que quem tem testosterona baixa morre mais cedo, né, tem uma qualidade de vida pior, e desses pacientes com testosterona baixa, se você repõe a testosterona, os que fizeram reposição se igualaram, voltaram ao patamar dos outros, né, dos normais, né, então saíram daquela zona de perigo, né, então esse vídeo é importante porque se você tiver alguns sintomas desses, são sintomas gerais, claro que você pode ter alguns deles e não ter a testosterona baixa, ser outra coisa, ser uma fadiga crônica por outro motivo, né, doenças reumatológicas, uma anemia, doenças hematológicas, doenças crônicas, pode ser um monte de coisa, ou até depressão mesmo, né, distúrbio psicológico, uma insônia por distúrbio respiratório, uma apneia do sono, várias coisas, né, esses sintomas podem ser várias coisas, mas se diagnostica uma testosterona baixa, faz o exame de testosterona total, SHBG, testosterona livre, prolactina, faz uma investigação legal, é bem analisado por um profissional que atua nessa área, e realmente você tem um diagnóstico ou não, ou até não tem um diagnóstico de testosterona baixa, e aí você é orientado a procurar outra causa, isso beneficia aí para você buscar ajuda e resolver o problema, tá bom? Então siga nossas redes, entre no nosso site, tem bastante informação, entre em contato se quiser, então a gente fica aqui à disposição, deixe os comentários, um abraço e até os próximos vídeos.